E tem que cuidar de tudo, sem burocracia, chame no WhatsApp 988102021, na Crede tem, tem! Black Friday, mês inteiro, é só na RM Ferramentas, com preços imperdíveis, confira! Tem máquina de cortar grama, trape, 6,5 CV de potência, tracionado e recolhedor, por R$ 2.749,99! Tem parafusadeira de impacto Starflex, com duas baterias, maleta e acessórios, R$ 269,99! Atenimento de segunda a sexta, das oito da manhã às 18h30, sabadão das oito ao meio-dia, RM Ferramentas! Da João Januário Heiroso, R$ 1.889,00, no Geragua Esquerda, ao lado do Pit Tênis! Olhe lá, 3371-9386! Os seus dentes te incomodam, estão desenhados!